Um homem, gente, capturou um jacaré do Papo Amarelo na rua Egídio Tomé. A reportagem é do Isael Espíndola. Este é Mike Dundee, personagem de um filme Crocodilo Dundee que fez sucesso nos anos 80. O personagem faz o estereótipo de um australiano destemido e que encarava os crocodilos. Pois aqui em Três Lagoas, um fato semelhante ao personagem aconteceu na última segunda-feira quando um homem de 38 anos entregou esse jacaré da espécie Caimã Latirotris, mais conhecido por jacaré de Papa Amarelo, no quartel da Polícia Militar Ambiental. O sargento Rodrigo conta sobre o fato. Foi um fato inusitado, um fato que causa estranheza até em nós. Mas a equipe de serviço, na data de ontem, por volta das 15 horas, recebeu a ligação informando que havia um animal, um réptil, um jacaré, na Egídio Tomé, nas proximidades do Jupiá. Diante dos fatos, a equipe foi até o local, porém nada foi encontrado. No entanto, no retorno, eles observaram um homem trazendo o referido animal em uma bicicleta, alegando ter feito a captura do mesmo e estar entregando nos órgãos ambientais para devidas providências. O réptil tem aproximadamente 1,10 metro. São conhecidos por este nome, pois durante a fase do acasalamento, esses animais ficam com a área do papo amarelado e são facilmente encontrados às margens dos rios. Nós até fomos atrás do Crocodilo Dand de Três Lagoas. Ele mora na Vila Piloto, mas não o achamos. Dos cinemas para a vida real, o Crocodilo Dand de Três Lagoas encontrou o jacaré aqui na Avenida Egídio Tomé, bem próximo do lixão. Ele chegou a acionar a Polícia Militar Ambiental, mas resolveu levar o réptil na bicicleta. Na região onde o jacaré e o nosso personagem se encontraram, a movimentação de veículos é intensa e quem trabalha nas proximidades não acreditou na história. Eu acho que alguém estava criando esse jacaré aí para comer e está com a história que o jacaré apareceu aí. Porque jacaré, o jupiá está longe, a água está longe, o jacaré fica na água aí. O jacaré é no seco. É verdade. Nunca vi isso. Primeira vez. Acredita nessa história? Não. Ontem, por volta das 15 horas, um cidadão passando de bicicleta deu de cara com o jacaré da papa amarelo. Também eu não acredito, não. Eu não vi, estou sabendo agora o que vocês estão falando. Eu não estou sabendo isso, não. Mas e aí? É a história de pescador? Difícil. Eu acho difícil ser verdade. Porque ele ainda está mais aqui no seco. É a verdade? Acredito que não, né? Assim como outras tantas histórias de Três Lagoas, essa do crocodilo Dande entra para as páginas dos fatos inusitados da cidade. O sargento da PMA ressalta para que as pessoas não façam o mesmo, pois o cidadão pode estar cometendo crime ambiental. Sim. Graças ao empenho e ao trabalho realizado, não só pela Polícia Militar Ambiental, como os outros órgãos de proteção ambiental também, como o IMASU, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguimos aí a manutenção de uma fauna e uma flora rica. Então, a incidência desses animais em área urbana é sinal de que a nossa fauna está bem preservada. A orientação que a Polícia Militar deixa é que não só a captura, como você importunar animais silvestres, constitui crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. E, além disso, dependendo do animal que a pessoa for tentar manusear, ela pode ter risco de alguma lesão, um acidente ou até risco da própria vida. Então, a orientação em situações envolvendo animais silvestres. Só mantenha um contato visual com o animal a uma certa distância e faça um contato conosco, através do telefone 3929 1360. E a Polícia Militar irá até o local e tomará as devidas providências. Sobre o nosso amigo jacaré, ele já está em liberdade no ambiente natural. Após a verificação clínica do animal através de um veterinário, verificamos que o mesmo estava em boas condições de saúde. Assim bem como não havia nenhum tipo de lesão, o mesmo foi reintroduzido ao seu habitat natural e uma unidade de conservação nas proximidades aqui de Três Lagos.